Como vai, meu velho camarada? Quanto tempo eu não vejo mais você? Conte sua vida, sua pena está carregada Não precisa nem mais nada me dizer Pra me dizer Pra me dizer Pra me dizer E aí, Manulei? Aqui vai ideia do Osmar, Fragante, Viola, Manoel, Ed, Aliado, G, pode crer Estamos mandando esse pipa da área que você tanto gosta E sei que tem lembrança no coração Mano, aqui na rua é foda Sem a sua presença, com a trilha de morte Sente sua falta, sente sua ausência É doloroso mais que nada, todos estão ligados Que ter você como aliado é nosso privilégio Nosso mano Joaquim Agora é evangélico e ora por você Não gosta de te ver Nessa situação Perguntou da sua pessoa, sempre quis te ver numa boa Eu também, porém infelizmente Não depende da gente Sempre tem um cagueta para atrasar nosso lado Sem contar com aquele Que já foi pro espaço Um, dois, três Rastejou, levou mais três Aquela fita inesquecível, necessária Mais horrível que sirva de exemplo Que aguenta ter o seu tempo de vida limitado Três, cinco, sete, calibre, gospe, poucos no pescoço Ele temeu, não adiantou Chumo varou, fez buraco no asfalto Levou poeira pro alto Eu sei que você tá lembrado Vamos deixar isso de lado Também me lembro do passado Eu e você lá da lado Nas brincadeiras de moleque Hoje você enquadrado Eu vou te vendo dormir Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre no rolê Na rua com os manos sossegado No distrito enquadrado Mais uma carta Mais uma carta ao quinto Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre no rolê Na rua com os manos sossegado No distrito enquadrado Mais uma carta Mais uma carta ao quinto Meio Não sei se você tá ligado Nosso mano bandão Aliado forte Sangue bom Infelizmente não está mais com a gente Eu sei que você se lembra E lembra muito bem De tantas festas Churrasco Como naquela Da David Vermelha Ideia forte Pra trocar Não falta ou pode acreditar E aí? Fumaça sobe da grelha A gente bebe a noite inteira É rap do pesado Bem selecionado DJ Vandão pode crer Ajudou o rap a crescer Em Hortolândia Santo André Pra ser mais preciso Que Deus o tenha em bom lugar E por falar em churrasco No domingo passado Teve um lá em casa Os manos todos reunidos Curtindo Trocando uma ideia A firmeza De repente a tristeza Enquanto a gente tá aqui A pampa tomando prejo Você aí do outro lado No veneno enquadrado Trancado Esperando a sentença Em condições tão precárias A gente para e pensa Como isso pode ser Uma cadeia preparada Pra 24 detentes 204 no total 160 no relento Sem um teto Para se proteger Chuva e sol na cabeça Passa tempo na cadeia Treta de lampiana Bancada na costela Eu sei que você tem a sua Bem afiada Debaixo da jega Jogue suas mãos para o céu E agradeça se a cara não tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre no rolê Na rua com os manos sossegados Não no distrito em Paraná Mais uma carta Mais uma carta alguém Jogue suas mãos para o céu E agradeça se a cara não tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre no rolê Na rua com os manos sossegados No distrito em Paraná Mais uma carta Mais uma carta ao quinto Ney Eu tô ligado que você tá carregado Um monte de homicídio A par de latrocínio Se for contar Tenho uns trezentos anos De cadeia pra tirar Você deve pensar Que tudo está perdido Tanto faz morto ou vivo Mas não Vê se não faz sentido Tem seu pivete E o capo esperando por você Sua mina também Tenho certeza Quer te ver outra vez Chegando em casa Sossegado Tomando uma beija No quintal Contindo face da morte Aqui é aliado G Seu aliado forte Mandando um toque Que Nosso próximo LP Está perto de sair E esse pipa vai ser um rap Em sua homenagem E a gente espera Que em breve você Esteja na rua Pra ir com a gente No show Como antigamente Na época do diplomata Você tinha aquele preto Eu tinha aquele prata A gente subia na ceia Pegava os mar e o flagante Depois passava no seu barraco E repartia a carga Saia pra balada Tenha fé em Deus Pense positivo A gente vai se despedindo E manda um salve Pros manos Pros manos do quinto Fainei Fique em paz mano Fiquei na parte de Deus Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre no rolê Na rua com os manos sossegado Não no distrito em Pará Mais uma carta Mais uma carta ao quinto distrito É isso aí mano Fácil da morte agradeço de coração Mano Beto Maia Também é o nosso mano flagrante Pato criminal Ele crê E aí Um abraço a todos vocês Que estão do outro lado da muralha Certo? Que como o nosso mano Ney Também tem muita gente Esperando-se ao lado de soltura Mas que nada mano Fé em Deus Que você consegue Paz Que eu não tenha O que eu componho Fiquei em paz Qu contractors Fiquei em paz Trade Fiquei em paz Obrigado.